Boa tarde galera, no Aru Radar, o programa de todas as tribos aqui na TVE. Te liga aí no nosso sinal digital. Se tu tá de férias e vai sair do Rio Grande, então sintoniza a gente pela internet no tve.com.br. É só clicar na aba TVE ao vivo pra ver tudo que rola na cena musical do estado. Aproveita e segue o Radar também nas redes sociais. E hoje o programa tá muito especial, tu já vai saber porquê. A gente fala sobre uma oficina de crítica de cinema, destaca as atrações do fim de semana e hoje tem um tributo ao Man. Mais uma merecida homenagem ao saudoso Júpiter Maçã. No palco do Radar, Paulo Dantas, Décio Verlangue, Fábio Pimentel, Cocaine Bullsman e Alexandre Lorde Baré. É com vocês rapaziada. Eu era o cara que passinha tudo aquilo que a garota queria. A vida não acaba não, meu irmão. A vida não acaba não, meu irmão. Quando o tempo passa a gente logo fica assustado. Agora tudo que eu quero ficar ao teu lado O tempo já passou pra nós dois O tempo já passou pra nós dois Quando o ar caiu no telhado Outra mina já foi me chamar Quando você foi falar comigo Eu só quero amar Eu só quero amar Eu só quero amar você É, é, é É, é, é É, é, é É o cara que fazia tudo aquilo que a garota queria Agora lá me dá um fora Eu fico aqui em pleno dia A vida não acaba não, meu irmão A vida não acaba não, meu irmão Quando o tempo passa a gente logo fica assustado Agora tudo que eu quero ficar ao teu lado O tempo já passou pra nós dois O tempo já passou pra nós dois Quando a lua caiu no telhado Outra mina já foi me chamar Quando você foi falar comigo Eu só quero amar Eu só quero amar Eu só quero amar você É, é, é Eu só quero amar 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 Quem é ligado em cinema e estiver na capital neste final de semana, vai rolar o curso Crítica de Cinema hoje. Está aqui com a gente o Daniel Fikes, que é jornalista e crítico de cinema, para falar sobre este curso. Bem-vindo, Daniel. Obrigado, é um prazer estar aqui. Daniel, tu fala que a crítica de cinema, historicamente, consolidou em duas instâncias, o jornalismo e a análise acadêmica. Gostaria que tu falasse um pouquinho sobre esses dois eixos, digamos assim. Esse curso, eu dou um panorama geral da crítica de cinema e acho que é inevitável fazer essa divisão, porque a gente começa falando no curso, é um curso bastante geral, panorama histórico, para depois desembocar na contemporaneidade e fazer uma análise do que está acontecendo hoje. Mas assim, ele vem lá de trás, essa análise, desde, acho que até dá para dizer antes do cinema, que já existia crítica literária, crítica de teatro, e quando o cinema vem, ele herda um pouco dessas práticas que eram exercitadas nas críticas de literatura e de teatro. Logo, o cinema se imediatiza muito, ele chega ao jornalismo, mas em seguida também começam as teorizações a respeito da sétima arte, como o termo foi cunhado lá nos anos 10, já há mais de 100 anos. Então, a gente faz um pouco esse apanhado histórico de como foi se desenvolvendo a reflexão sobre os filmes nessas duas instâncias para chegar num ambiente atual, que é um ambiente hoje de muita mistura. Hoje, a crítica se transformou por completo, desde que chegou a internet. E tem algumas coisas bem interessantes que eu acho que dá para a gente trocar ideias. Assim, é um curso destinado a todo mundo que se interessa por cinema, reflexão sobre cinema, porque a gente faz bem isso, com o apoio em teóricos que pesquisaram a história da crítica e que tem algumas ideias que eu acho interessantes de lançar sobre o que está acontecendo hoje. A gente faz esse panorama e troca algumas ideias, digo a gente e os alunos. Sim, pois é, em relação à metodologia, assim, como é que tu faz isso? São análises de trechos, de textos, como é que funciona? Isso, a gente parte muito de trechos mesmo. Eu gosto, assim, de levar para a prática, né? Então, a gente já começa analisando alguns textos, dando uma olhada e, assim, eu já dei esse curso algumas vezes, ele vai se aperfeiçoando, vai tendo aprimoramentos. Eu vou trocar alguns textos que eu apresentei das outras vezes. A minha ideia é surpreender bastante as pessoas, porque me parece que dá para fazer crítica de cinema em qualquer tipo de texto, sabe? Texto mais hermético, texto acadêmico, mais aprofundado. A gente vai ver exemplo, inclusive, de texto de ficção que é crítica de cinema nesse curso desse próximo fim de semana. Eu acho que dá para fazer crítica num texto de ficção. E o que é interessante é que, mesmo transitando por gêneros de textos diferentes, a crítica de cinema tem um estatuto próprio, assim, é algo que eu defendo também. O crítico francês Jean-Michel Frodon esteve em Porto Alegre no ano passado e defendeu exatamente isso. Eu trago algumas ideias dele também. E a gente fala de alguns teóricos também. Como é que tu enxergas o momento atual do cinema brasileiro? Como é que tu vês também a indicação do Democracia em Vertigem, né? Concorrendo aí ao Oscar de melhor documentário. Ah, eu vibro muito com a indicação. Acho que é importantíssimo. Quem trabalha com cinema sabe como o Oscar tem um apelo para as pessoas. E nesse momento que a cultura do país está sob ataque, eu acho que é bem importante as pessoas verem que a gente está num momento bom de boa produção. A gente está num momento muito interessante, fazendo muitos filmes interessantes. A cinema brasileira está ganhando prêmio a todo instante em festivais importantes. A gente está num boom de produção. Já faz alguns anos que a gente faz muito filme, muito filme bom que não é visto. Então, assim, é interessante que as pessoas saibam, sabe? Que os prêmios chamem atenção para os filmes, porque tem muito filme bom sendo feito em vários estados. Agora no Rio Grande do Sul está se produzindo longa. Tem muito longa-metragem pronto para estrear no Rio Grande do Sul. É uma pena que muitos desses filmes não alcancem o seu público, né? Mas eu acho que a gente está num processo de transição. Eu tenho uma visão algo otimista, assim, porque eu acho que as pessoas estão se organizando. Está começando a surgir mais revistas eletrônicas. E isso também a gente fala um pouco no curso. Hoje tem uma certa crítica que surge de coletivos, de uma experiência de ver cinema e de compartilhar visões, que está nas revistas eletrônicas da internet, que eu acho muito interessante também. Tem muito a ver com a produção. Muitos filmes são feitos a partir de coletivos e eu acho que reflexões sobre os filmes, crítica, também é feita a partir desses coletivos. E isso está dando uma vitalidade para o cinema que, para mim, me parece bem importante para ele sobreviver nesse momento que é difícil, né? Para a cultura como um todo. Daniel, para o pessoal se inscrever para o teu curso, não é preciso pré-requisito, né? Nenhum. Só se inscrever faz como? É, tem o site, o Cine1, a produtora do curso tem o site. É bem fácil de se inscrever, a gente entra lá no site, já tem um formulário, já dá para fazer inscrição online. Então, assim, pesquisa e põe no Google Cine1. É bem fácil, já na hora de entrar, já está tudo ali. Tem outras informações também sobre o curso, tem outros cursos. O Cine1, a produtora que faz vários cursos a todo instante, esse curso foi dado no ano passado e durante o verão, alguns cursos são repetidos, né? E foi muito legal a experiência do curso de crítica, por isso a gente está fazendo de novo agora no verão. Maravilha. Obrigado pela tua presença aqui no Radar, Daniel. Foi um prazer. Todo mundo convidado, então. A gente faz um rápido intervalo e já volta com o Radar aqui na TV Pública do Rio Grande. Não sai daí. Música 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 Bom dia, sol nascente Eu vim pra contar minha triste história Minha garota me abandonou É numa estação de trem Sob o céu de blus Sob o céu de blus Eu vou bater, eu vou bater E vou quebrar A tua janela Eu vou andar Com os bêbados Pelas ruas Imundas Sob o céu de blus Sob o céu de blus Música 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 Aonde está você? Aonde você foi? Música Sob o céu de blus Sob o céu de blus É toda a minha desgraça Sob o céu de blus A dança A dança das lágrimas Sob o céu de blus A dança das lágrimas Sob o céu de blus Sob o céu de blus Música Música Existe uma placa Que me diz que eu tô sozinho Sob o céu de blus 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 É toda a minha desgraça Sob o céu de blus A dança das lágrimas Sob o céu de blus Sob o céu de blus Sob o céu de blus Música A fumaça cinza das fábricas me dá um peso na alma É como se estivesse carregando cem toneladas de desilusões Sobre o céu de blu Sobre o céu de blu É toda minha desgraça Sobre o céu de blu A dança das minhas lágrimas Sobre o céu de blu 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 Cara, como é que foi idealizado esse tributo aí ao Flávio, né? O Júpiter Maçã, o Júpiter Apple Na verdade surgiu de um grupo do WhatsApp chamado Júpiterianos Que reúne uma galera do Brasil inteiro Fãs de Rock Gaúcho, especialmente do Flávio, né? Do Júpiter E a partir dali foi surgindo a ideia de fazer um tributo E a partir desse primeiro show que vai acontecer agora sábado Já surgiu a ideia de dar continuidade ao projeto E já vamos passar o ano aí viajando, já tem várias datas e tal E o motivo é óbvio, né? Homenagear o maior nome da história do Rock Gaúcho Meu amigo, meu colega de banda, né? Que nos deixou aí muito cedo, infelizmente, mas a obra vai ficar por muito tempo E o objetivo é esse, estar sempre tocando os grandes clássicos dos Cascaveletes, do TNT Da carreira solo do Júpiter e levando o Rock Gaúcho, né? Pra toda a parte É isso aí, Barié. Como é que vai estar estruturado esse show? A ideia é passar limpo justamente nessas diferentes fases, né? Do Flávio Como é que vai ser a função lá na hora? Como é que tá dividido esse show aí, cara? Nesse primeiro show, nós, que é a base da banda, que são os Almas, uma banda de Santa Catarina Mas pra gente estar usando o nome de Júpiter Day pra banda, pra esse projeto, né? Nós vamos fazer a parte do início do TNT, que ele participou Depois com as Cascaveletes e a banda Loucos de Bira vai fazer a parte da carreira solo dele A partir do próximo show, a banda Júpiter Day já vai fazer o repertório completo Bom, tu, né, Barié, e o Cocaine aí tiveram a felicidade de tocar, conviver com esse cara aí Como é que foi pra vocês, cara, essa relação com o Flávio? Pros outros integrantes aí também, né? Como é que foi a influência, né? Do Flávio na carreira de vocês, na história de vocês, velho? Foi rock and roll, né? Rock and roll E eu fiquei feliz, né? O Barié me chamou Convidou pro projeto E eu falei que eu tava dentro É isso aí, né? É um prazer, né? Ver, tá aí, tocando as canções que a gente gravou, né? Trinta e tantos anos atrás, né? Lembra de algum fato pitoresco aí envolvendo o Flávio, cara? Ah? Pergunta aí, tipo o quê? Alguma coisa, assim, algo que tu te lembra Que tu tenha na memória, alguma lembrança Eu me lembro uma vez que um menino Afetiva aí que tu tenha Um menino pediu uma esmola pra ele E ele falou Mi, la e ré Ele não deu, assim, uma grana pra o Pia, sabe? Ele falou pra o Pia, assim Mi, la e ré Tipo, dentro da cabeça dele Ele tava dando a profissão pro cara Que seria os acordes básicos do rock and roll, né? Porque o Flávio, ele era só rock and roll Ele era totalmente rock and roll Entendeu? Ele, a cada Dez palavras que ele falava Nova era rock and roll Cara, e naquele momento lá Você conseguiu visualizar Ele dava alguma pista Dessa fase psicodélica que viria depois Já tava latente Alguma coisa aí Do que viria a ser, né? O Júpiter Maçã Posteriormente, Baré Ou qualquer, enfim Desculpa Sim, já dava pra perceber Inclusive no nosso último trabalho Que não foi lançado Tá lá, guardadinho Quem sabe um dia vai ser lançado ainda Eu considero o melhor disco do Cascaveletes Gosto muito das músicas Ali já dava pra perceber Alguma coisa do que viria a ser O Sétima Efervescência Aí depois ele deu mais uma guinada Assim, né? Um pouco além do Daquele psicodelismo Ali meio anos 60, assim Mas sim, ele já tava Direcionando a carreira dele Pra outra Pra outra fase, né? Falando no Mickey É o que é um... Porque todo mundo fala Daquela fase Que ele teve uma fase country Seria folk, né? Entre os Cascaveletes E a carreira solo Do Woody Apple Uma coisa assim, né? Tu sabe disso aí? Não, eu tô ligado Tô ligado, tô ligado Tá, então Ainda durante os Cascaveletes Ele passava Porque eu morava ali Do lado da Von Von Na Ramiro No final dos 80 Eu tinha um multitrackzinho De cassete E ele ali De manhã me acordava Pra gente gravar Os folks E era uma coisa Que não tinha nada a ver Com o contexto Do momento, assim E eu também não entendia bem Qual era dele Já tava noutra vibe Eu chegava de uma cedinha Ali de banho tomado Aquela camisinha xadrezca Assim, intergal Com friso E... Bati ali Vamos gravar ali Eu não entendi O que ele tava fazendo Ele gravava ali Um folksinho Com a gaitinha Ficava assim, meio E eu acho que já era O começo disso aí, né? Pode crer Cara, vamos Vamos fazer mais uma aí Pra finalizar O radar aí É, só relembrando então No próximo sábado Em Sapucaia No Trilha Hub Cultural O primeiro Júpiter D É... Depois, dia 8 de De fevereiro A gente tá em Floripa E aí segue Pinto Bandeira Tem no dia 22 de março E por aí vai É... Eu queria também falar Que vai ter a participação Do Paulo Funério E com o pessoal Do Loucos de Bira Também vai ter Algumas participações É... E acho que era isso Vamos meter um som aí Porque... Vamos lá então Rock Gaúcho Pode parar É isso aí Obrigado ao radar Como sempre Desde sempre Nos recebendo aqui Desde a... Dos tempos Longínquos Do Rock and Roll Gaúcho Mas estamos aí Uma honra Receber vocês aqui Valeu O programa tá terminando Na sequência Chama a família Que vem o consumidor Em pauta O radar fica por aqui Com mais uma Em tributo Ao Flávio Basso Júpiter Maçã O Júpiter Apple Valeu Beijos Tchau É melhor não levar mal Mas eu pensava Que era o tal Cinco anos No meu quarto Escrevemos um jornal Não dançava Rock and Roll Preferia ver o show Eu não posso dizer De cima Quando dou um beijo Eu tenho a faca Mas não tenho queijo Ela me deu Um cinto de castidade Um corte de clete Nos bancos da cidade É melhor não levar mal E eu pensava Que era o tal No café Eu boto sal Com as gostosas Me dou mal Não dançava Rock and Roll Preferia ver o show Eu não posso dizer Quando dou um beijo Eu tenho a faca Mas não tenho queijo Ela é o meu cinto De castidade Um corte de clete Nos bancos da cidade Coitadinho de mim Coitadinho de mim Coitadinho de mim Zero É melhor não levar mal Mas eu pensava Que era o tal Cinco anos no meu quarto Escrevendo um jornal Não dançava Rock and Roll Preferia ver o show Eu não posso dizer Quando dou um beijo Eu tenho a faca Mas não tenho queijo Ela é o meu cinto De castidade Eu colo de clete Nos bancos da cidade Coitadinho de mim Coitadinho de mim Coitadinho de mim Coitadinho de mim Zero Car Coitadinho de mim